Agora que eu tenho que guardar a alunos para mim, um especialista da motivo para ter desconfiança no sistema aqui. Agora que eu tenho que guardar duas pessoas da FIC, que são ambulâncias que não podem chegar na hora para ajudar não, para atacar o coração quando não estávamos aqui. Agora eu tenho que apontar para mim, se a verdade é que eu tenho que confiar no sistema aqui, se não. Agora eu tenho que ir para mim nesse país, tem cinco autos de governo à nossa disposição, mas eu não tenho que ter nenhuma ambulância com o coração, mas eu tenho que olhar para a prioridade que o governo não vai errar. Não é falta, não é que o povo, não é só um mês. Agora eu tenho que pensar que, por exemplo, os pacientes começam a ter uma dialisa, não por ter uma dialisa na Aruba Más, pois não tem lugar, mas eu tenho que mandar a Colombia para a dialisa, então eu tenho que concluir que há algo muito forte do nosso sistema de saúde pública. não é que a gente não sabe qual é o problema de eles que sofrem na região, que é um problema sério. É algo que eu tenho que saber há anos. E eu pensei a minha ideia de um centro médico em São Nicolás, durante a governação de MEP, e procurar para ter mais centro de dialisa na Aruba. Mas o único interesse do ministro de Salubridade para curar, para a sua bota não é bom parar, é a louvidade e cuidar da saúde mesmo. E a louvidade é o ser humano. E agora nós temos que mandar a gente que vai tomar dialisa na Colômbia. Nós estamos arrancando para a família, nós estamos arrancando para o seu hogar, que de por si nós estamos sentindo mal, agora nós temos que ter dialisa, então nós vamos para a Colômbia para dialisa. Nós temos que dizer que é um ponto que nós não podemos tolerar. O governo, que é o seu manejo da saúde pública, vai fracassar completamente. E essa é a senhora que nós temos que fazer. Agora, como eu entendo, com gente que é um cardiólogo, ou outro especialista que viaja, tem quase cinco ou seis lunes, no meu ponto de vista do mês, é o governante aqui por Drume Tranquil. Como o Mike Eyman por Drume Tranquil, sabendo que talvez um vizinho de dia, um votador de dia, no momento e no ano está de ancha, e não pode ir ao Dr. Mira. Como o Mestre Richard Vessar pode ir ao Drume Tranquil anoche, sabendo que talvez a gente não pode votar, está guardando três ou quatro lunes acaba, para não pode ir ao especialista para ir ao Dr. Mira. Quando está com uma caminhada, guardando para o especialista, guardando para o cuidado de saúde, está perdendo a vida, a pessoa não pode aguentar mais. Você sabe que não é uma coisa inhumana, e é uma coisa que nós temos que parar, nós não vamos seguir com isso aqui mais. Nós vamos mostrar ao governo que não está desaprobado o manejo aqui. O Partido Movimento Electoral do Pueblo também põe a saúde pública central. Cuidado de saúde também está central. Nós vamos percurrar para sempre ter nossos três e mais especialistas. Especialistas, nós temos um especialista que é muito estimado aqui na Aruba, com muito experiência, um especialista muito profissional. mas o governo não quer fazer isso aqui. Os pacientes não estão fazendo isso aqui, mas o governo não quer fazer isso aqui. Mas o governo não quer fazer isso aqui. Isso é muito absurdo. Nós estamos percurando e especialistas, e nós temos que fazer isso aqui. Nós estudiamos aqui na região, na Costa Rica, na Colômbia e outros países. Nós precisamos de fazer isso aqui. Isso é absurdo. Nós não temos que fazer isso aqui. Nós temos que fazer isso aqui para estudar na Costa Rica, na Colômbia e outros países. Nós temos que fazer isso aqui. Nós não podemos usar isso aqui. Nós não vamos pagar isso aqui. É absurdo. Nós estamos totalmente contra isso e nós vamos mudar isso. Nós vamos solucionar o problema ainda. Nós estamos em tratamento de médico, Nós estamos preferindo ter uma terra, mais um processo em que nós vamos fazer isso aqui. Mas eu não tenho nenhuma explicação de que se eu e terra vai trazer na Colômbia, então nós mandamos nos pacientes de sua mão, de seu cuido na Colômbia, e sim por, mas se ela trazer na rua, não por. Aqui não tem lógica, e esse é o primeiro ponto que nós vamos corrigir. Eu estou contente de ver com que tem uma boa acção andando para corrigir a situação aqui, e você tem uma iniciativa aqui, por contra, para sustentar nossos partidos também, que não está solucionando esse problema aqui, assim que nós devemos ter o governo. Então nós estamos vendo que o enfermeiro não está trazendo no hospital, e em outro caso, em um caso, não está queixando com falta de enfermeiro. Então nós vamos dizer que o peso não vai ser mais grande. E agora o peso não vai ser mais grande, é que o peso não vai ser mais malo ou mais ligado, ou não tem problema de lomba, problema de saúde. Então nós temos que ir embora, e eu não compreendi como isso está acontecendo. O ministro Richard Fester está bem no mundo da medicina. Então se pode usar o peso aqui, e todos os quatro anos largo, e não vai atender que o problema. Ele é um grande problema que ele escala e escala mais. Isso aqui é muita coisa que nós estamos a lamentar. Nós temos que trazer uma amplia quantidade de enfermeiros que temos. de uma maneira ou outra, nós temos que ter uma forma para estimular nós mesmos a gente, com a hora de acabar com a EPI, e não pode ter certo vermelho ou o planejamento aqui na Rúbameas, quando nós não temos que ir ao exterior. E, naturalmente, nós temos que dar um pago para não vir bem, mas se não tiver que ir ao exterior, mas assim é pago, é muito mais melhor. Para partir do movimento eleitoral do povo, saúde não tem preço. Não tem preço que propõe nem a saúde da gente, e seguro não a vida da gente. E isso é uma prioridade para nós. Nós cortamos o coordenador, nós cortamos o viajamento, seguro nós cortamos o fiestamento e propaganda, e não tem 50 para 70 milhões de reais para a gente, que está bem livre, como o povo vai rinca, tem cuidado de saúde. Tem que pagar o enfermeiro mais melhor, tem que buscar mais médicos. E, o que nós queremos firmemente, é criar mais centros de diagnóstico, riba a riba. Um centro do nosso país, nós temos um na San Nicolás, que nós temos que upgrade e fazer um novo serviço, o que nós podemos fazer um hospital, mas tem outro na Eagle, e o Memei, vamos ter bem um. Por exemplo, na Paradeira, vamos em Santa Cruz, entre Paradeira e Santa Cruz. Ojalá que nós podamos conseguir, um termo corto, um centro de diagnóstico em cada distrito, mas um termo largo, e sei que vai estar nos meta. Um centro de diagnóstico em cada distrito, e não vamos fazer o teste de sangra, vamos fazer o teste básico que vamos fazer no hospital, e vamos atender minhas horas. Vamos fazer minhas horas, para mim que vamos fazer um teste para buscar a saúde. Sei que o compromisso com o nosso partido tem, com o povo de Aruba. Vamos fazer minhas horas, e vamos fazer minhas horas. e vamos fazer minhas horas, e vamos fazer minhas horas. para que as pessoas nos tratam com mais respeito. Nós merecemos, por brindas, um adulto maior, um melhor, uma qualidade de vida mais digno. O que nós queremos dizer? Para começar, nós vamos procurar para ser mais geriatra na Aruba. das minhas horas, que um médico especializa, que eles começam a aprender com a edad mais avançada, que hoje em dia, eu vou fazer minhas horas, 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 um médico, aquele médico, um pouco dolor, e o médico, Mas isso não é justo, porque cada pessoa tem o direito de pensar qual é o seu problema. Qual é o seu problema para solucionar o seu problema para viver com uma melhor qualidade de vida? A nossa mira de salubridade pública, especialmente para o que trata-nos grandes, é o governo que está tomando alguma decisão, que é malo, que é descabezado. É assunto de materiales com o mestre para o grande, com o que agora chama Pampers, que o ministro Veser manda uma carta, ou as ele manda uma carta, da qual é a pessoa que está em uma boutique só para comprar produtos aqui. Então já podemos ir com a boutique. E não tem que participar mais de uma boutique, ou não tem que participar da sua própria boutique. Mas não é isso. Tem um aspecto que tem muito indignado, muito rabiado e muito emocionado. E é isso agora que o governo de Mike Ayman, é aplicar a discriminação de idade para o médico. E aplicar a discriminação de idade para decidir quem pode ter um teste e quem não pode ter um teste. Quem pode ter um remédio e quem não pode ter um remédio. O gabinete Mike Ayman te permitiu que, quando você chega em uma certa idade, já não tenha um remédio mais, ou não tenha um teste mais. Então aqui tem algo que eu me hope indignado. Porque nenhum ser humano pode decidir para Deus que hora um homem tem que morrer ou não. Sei que nem nenhum ser humano pode decidir que hora vai parar um teste, ou um medicamento, sem consultar a pessoa na mesa. Especificamente, nós acompanhamos que tem um manejo de Mike Ayman no seu governo. Uma vez que eu cheguei aos 65 anos, quando você perde a memória, você vai ao médico. O médico quer saber o que aconteceu. Ele quer fazer um teste neuropsicológico para se você sofrer de maldade de demência, que está conduzido ao Alzheimer. Para que o médico quer saber? Mas se você tem uma maldade, tem forma para alargar que o efeito não vira severo. Antes, agora vai ser como um tratamento de viagem. Mas se você não tem uma maldade, portanto você tem um problema com o Health Clear, você tem outro tratamento que tem o efeito na mesa. E agora você não sofre mais de perdimento de memória. Eu pensei que o teste é importante, o teste neuropsicológico aqui, para determinar qual é o problema para achar qual é a solução. Mas o gabinete Mike Ayman decidiu que agora você tem 65 anos, você não tem direito mais de fazer o teste aqui. Mas, segundo a gente põe por escrito preto e branco, você não tem nenhum valor para agregar mais. Você não tem mais de guarda. E agora você tem mais de onde tem gente que tem pretensão que não tem uma decisão aqui. Isso é algo que eu tenho que arraba e indigna. Eu estou procurando toda a informação possível para agora eu poder denunciar essa aqui na instância internacional, mas, lamentavelmente, toda a gente tem alguma coisa herméticamente será. Eu acho que eu trabalho como parlamentário se vai passar no parlamento, mas questionar para o meu ministro Ibezaki, ela mostrará-me que não está contesta a mim. Ela queda bit around the bush, ela ofende toda a minha família, incluindo a minha senhora mamã, um dia a mais, lastra a sua culpa de lodo, assim me chamar a rosa, com seu odio e negativismo. Basta não contestar a pergunta aqui. Mas nós temos documento, e nós seguimos a investigação para chegarmos no fundo de essa aqui, para que nós não toleramos essa aqui. A parte de essa aqui, nós temos que cuidar de nós grandes e não perder mais atenção. Já há casos de cuidar para a necessidade que nós temos na Aruba, então, neste momento, para nós começar a pensar de subsidiar a ajuda com o que fica na casa para ter cuidar na casa. Isso é o que nós começar a pensar agora que nós trajamos mais direcções, e, no mesmo momento, elevar a qualidade da casa de cuidar. Mas, não está aceitável que, no ano de 2013, o governo, que está viajando ao mundo, está fechando todo o santo dia, tem 700 coordenadores do seu serviço para a campanha, não está colocando placa disponível para a casa de cuidar para a compra de casa de cuidar para quem está vivendo. Está inacessível. Quando nós pedimos famílias, temos um peda-pão. Uma família, tem um pedaço de cama, não pode, não tem placa na tua casa de cuidar. Dessa coisa, o que vai mudar no momento, que o Partido Movimento Eleitoral do Pueblo está em volta do governo. Mas, o alívio financeiro que nós vamos dar a nós grandes. Este é o que está pensionado, e tem duas pensões, nós vamos procurar que a lei passa o mais dinheiro possível, assim que nós renda, para eliminar a acumulação de pensões, em cima de diferentes pensões, e acumulação de balanços entre diferentes pensões. Isso é um compromisso que nós fazemos com o povo de Aruba, e nós sim, que vai cumprir com isso. Nós atendemos o governo, a visa, com o entanto, que vai fazer a casa, ou a casa. Pura a casa, que vai para o governo, que vai para o governo, que vai para o governo, que vai para o povo de Aruba. Mas não cantamos, sete lunes a largo, que vai para o povo de Aruba, que vai para o povo de Aruba, que vai para o povo de Aruba. O que nos quer, é o respeito para nós grandes. Nós queremos que no banco, no edificio, no governo, que tenha um rei separado, para nós grandes, agora com a minha vida. E nós queremos que agora, nós grandes, por exemplo, de um bus, onde não tem mais lugar para ir para ir, com os jovens de Alânta, a troca, de maneira antes, e que vai para o governo de Aruba. Respeto e aprecio para nós grandes. Isso é uma merecência. Mas a coisa, com nossa língua toda hora, depois de cada tempestade, e solos da terra o dia, assim mesmo, é o rei desee que, no salto aqui, de Aruba. É o rei desee que a saúde brilha, o que a tua rinconha, de nosso país. É para o partido, um movimento eleitoral do povo, com nossa clma, e nos determina, para cambiar o rumo de país aqui, e ter um rumo de progresso para o Reitor. Nós levá-lo para desenvolver nossa economia de verdade, para criar mais emprego, para ter mais todo, uma amiguita tem uma chance de ganhar um emprego. Nós trabalhamos com um baixo custo de vida, e assim a gente, em Florinda, donava um saco só no supermercado, agora com o meu trabalho do governo, dois sacos para sair quando for o supermercado.